A gente não tem jeito pra ir, não. Desse jeito assim também, de velho? É arregaçado. O quê? O que foi que você disse? Arregaçado. Até você tá chamando ele de arregaçado. Eu já venho donado de raiva porque o povo chama ele de arregaçado. Você vai se acostumar também, vai? Talvez você chamasse um cabelo bonito desse. Vai crescer cabelo, meu irmão. Vai cabelo bonito. Agora, agora, pro amor. Então, eu vou tirar o exercício, que eu ouvi falar que ele é muito tirador de cabelo. Você acha que ele paga o menos de aluguel da casa que ele deve? E aí, arregaçado? Menino, é o jeito que tem eu tirar esse cabelo mesmo. Porque até os meninos tão chamando ele de arregaçado. Ei, Sofia, para de chamar meu avô de arregaçado. Seu cisto! Oh, seu cisto! Será ainda, seu Antônio, que eu lhe dou o aluguel, oi? Seu cisto! Oh, seu cisto! Oh, seu cisto! Oh, senhor arregaçado! Eu pensei que era seu Antônio! E não é seu Antônio, seu cisto! E não é seu Antônio! Você já está começando besteira? Sim, é seu Antônio? E não é, seu cisto! Por me arrepender e não ter dado a cacetada! Seu Antônio, eu não tenho dinheiro não, seu Antônio! Nem dinheiro! Agora, seu cisto! Não é negócio de dinheiro não! E é! É porque eu quero que você tire esse meu cabelo, aí eu dispenso dois meses de aluguel seu, para ver se diminui mais! Dispenso mesmo, seu Antônio? Dispenso dois meses, seu cisto! Eu quero que você tire o cabelo bem tirado! Ah, pois então me acompanhe, que eu tiro já já! Tá bom, seu cisto! Eu vou guardar o cacete de mano! Tá bom! Vê, seu Antônio, me acompanhe, seu Antônio! Eu vou aqui, seu cisto! Sim, seu Antônio, olha! É aqui, viu? Pode sentar aí que eu vou buscar o equipamento aqui! Tá bom, seu cisto! Viu? Vá, seu cisto! Senta aí que eu venho já! Pode que eu espero, viu? Olha, seu Antônio! Demorei não, né, seu Antônio? Seu Antônio! Não demorou não, seu cisto! Seu Antônio, seu Antônio! Um tirador de cabelo profissional, viu, seu Antônio? E é por isso que eu vim para cá! Ah, pois é, seu Antônio! Seu Antônio, esse cabelo o senhor está precisando muito bem! De um trato, viu, seu Antônio? Seu cisto! Eu não ia tirar não, mas eu resolvi tirar! Pois? Seu Antônio, ele está muito arregaçado esse cabelo assim, viu, santo? É por isso que eu vim tirar! Porque o povo está com esse negócio arregaçado! Seu Antônio! Pois? No instante eu tiro, viu, santo? Tá bom, seu cisto! Não tem muita pressa não! Eu quero saber se o negócio, se o cabelo fica bem tirado! Fica, seu Antônio! Pode ficar 100 metros, seu Antônio! Que aqui, aqui, eu tiro o cabelo aqui direto! Olha, você chegou agora! Mas o instinto pessoal já tirou, seu Antônio! O cabelo comigo já hoje! Por isso que a extensão já estava aqui! Já estava aqui! É direto aqui! Eu não estou saindo mais! Estou tendo tempo de sair mais nem de casa, seu Antônio! Tirando o cabelo do povo! Acaba tem que arrumar alguma coisa para fazer na vida, né, seu Antônio? Com certeza! E eu também que estou precisando de viajar! É, seu Antônio! Eu estou dando aqui o acabamento final, seu Antônio! Muito bem, seu cisto! Eu quero que termine mesmo! Pronto, seu Antônio! Uma banda eu tirei! Agora, a outra banda eu só tiro mais dois meses de aluguel! É o quê, seu cisto? É mais dois meses de aluguel, seu Antônio! Olha aí! Se você se agradar assim, tudo bem! E você está doido, tá, seu cisto? Você acha que eu vou tirar só uma banda e deixar a outra banda? Você está doido, tá? Tira as duas bandas, seu cisto! Eu tiro, seu Antônio! Mas é por mais dois meses de aluguel, seu Antônio! Você só me deu dois meses de aluguel, seu Antônio! Eu devo mais de dez meses de aluguel! Você desconta mais dois! Seu cisto, tira a outra banda, seu cisto! Você parece que tem raiva de duas bandas! Tira só duas bandas, seu cisto! Seu Antônio! Pois, já que você é ruim de negócio, seu Antônio! Vá-se embora só com uma banda mesmo, seu Antônio! Com essa banda aí arregaçada! Vá-se embora! Você não tem acordo! Vá-se embora do meu banco! Que a Marta vem mais jeito para me tirar o cabelo! Ah, negócio... Assume! Ah, negócio bonito mesmo! Tirou só uma banda do cabelo! A pô diga que aí é cortador de cabelo! Tirou só uma banda! Ô, ô, cortador de cabelo irresponsável! Aí! Banda arregaçada! Tá! Agora ficou pior! Esse negócio de banda arregaçada! Eu vou logo perder dois ou três meses de aluguel para seu cisto! Tirar essa outra banda! Que é o certo! Celci! Ó, Celci! Vem aqui, Celci! É seu Antônio de novo? É! Eu quero que você tire o meu cabelo direito! Tira o resto da... Tira a outra banda! Porque não dá certo não! Sempre para eu ficar só com uma banda assim não dá certo! Eu quero que você tire a duas bandas! Resolveu, Celci! Isso me tirar! Aham! Não dá certo não, Celci! O povo é manganteu! É mangante, Celci! É! Chamando ele de banda arregaçada! Aham! Tá muito bom! Celci! Seu Antônio, mas tem outra nova que eu quero contar a você! Pode dizer! Oi, Seu Antônio! Hum! Enquanto você saiu, Seu Antônio, porque você recusou a tirar outra banda! Cuida! Enquanto você se recusou a tirar, eu tava ali assistindo o jornal e o dólar subiu, viu? Aí agora só tiro por cinco meses de aluguel agora! Ah! Por cinco meses? Não dá certo não, Celci! Eu ainda dou três meses, Celci! Que louco, Celci! Seu Antônio, é cinco meses e se eu for assistir o jornal de novo, Se o dólar tiver subido, é sete! Celci! Não faça isso não, Celci! Tire isso, Celci! Pra gente ficar quitado! Você não fica devendo mais nada não, Celci! Seu Antônio, ou é cinco meses ou então... Negócio fechado ou acabado! Tire, Celci! Pode tirar? Tire! Pode começar, Celci! Pode começar! É o jeito que tem a tirar mesmo! Porque eu não vou andar só com a banda do cabelo tirada! Seu Antônio, você é um caba idoso, Celci! Você é um caba já idoso, não sabe negociar, Celci! Tem que saber negociar, Celci! Ah, pois cuide! Termine hoje, por favor, Celci! Tem que saber negociar! Tire bem que irado, Celci! Ah, eu tô tirando do jeito que eu sei, Celci! Poxa! Celci! Oi! Tem aquela mulherzuna que vem ali, Celci! Vamos falar namorar ela, Celci! Vamos, Celci! Como é a conversa aí, mulher? Mulher! Mulher! Vocês estão doidos? Vocês não sabem que eu sou seu Antônio daqui da Serrainha, não? Vocês estão endoidando, hein? Seu Antônio, o que foi que você fez pra ficar tão bonito assim, hein? Tava achando eu parecido com a mulher? Era! Era! Não foi, Celci! É por isso que eu achei bonito, porque eu tava achando parecido com a mulher, Celci! Viu? Eu mandei fazer uma transformação de visualização! Oi, Celci! E visual! Mas, seu Sérgio, vamos passar por essa mesma transformação pra nós ficarmos bonitos que nem o senhor tá, Celci! O senhor tá bonito, viu? Seu Antônio, você tá lindo, seu Antônio! Você tá lindo! Olha, você vai namorar com a mulher daqui da Serraria, tudinho! Nós vamos ter cuidado, viu, Celci! Se não, ele vai enrolar, é tudo! Ele não vai deixar em nada, seu Sérgio! Muito obrigado pelos elogios de vocês dois, viu? Não eu agradeço demais, mas esse negócio de namorar, eu acho que ninguém aqui vai namorar com meu irmão, que elas também não tão duvidas, porque sem namorar é tempo perdido! Porque eu só sinto pra carregar água e andar pro roçar! Seu Antônio, eu pensava, seu Antônio, que você era uma mulher! Não foi, Celci? Tanto bonito que tá! Verdade, Celci! Ei! Depois você diga como foi, seu Antônio, que você ficou bonito desse jeito, tá mais sim tão bom, viu, seu Antônio? É! Isso foi lá no cabeleireiro, seu Sinto! Eu fui pra lá! Isso aqui foi curso do aluguel! Pra ele fazer isso, precisou desperdição! Dei cinco meses de aluguel! Agora aí, o seu Antônio, você tá bonito! Ai, é lindo! Aí! Pera pelada! Ah! Ah! E é assim que você sabe alugiar? É assim, é? Apostone! Tome! Tome! Pra você criar vergonha! É! Tome! Eita! Ah! Eu bora pra lá! Eita! Pra lascar! Tinha vergonha, dois golos! Você já alugia! Aí por detrás vai com falsidade! Tem jeito não, Lorena! O tem jeito o que, Sofia? Seu avô cabeça e computar cada dia parece mais feio! Muito mais feio! Sei lá vou, cara! Tipo... Sim! Tipo... Tipo...